Assistiram a festa até o final? Não. Eu assisti, eu vi que você tava lá ali também, Celso. Cara, quase abriu uma cerveja ali. Eu fiquei esperando pra ver o que que ia acontecer até o final. A gente vai ter bebido, né? Ah, mas aí como é que trabalha? Não sei mais esse pique de antes. Mas, antes disso, a gente teve a lavação de roupa suja, né? Que a gente assistiu ali a versão editada. Ontem disponibilizaram a íntegra, a gente viu mais momentos de treta. E acho que o que chamou muita atenção na lavação, sem sombra de dúvida, foi a treta Simeone e Márcia, que depois virou a Raquel, por incrível que pareça, ajudou a Simeone na discussão contra a Márcia. E aí a gente teve um efeito meio maluco na internet, né? Vocês acham que pegou bem pra Márcia, pegou mal pra elas? Como vocês viram essa treta na lavação? Fala aí, Bá. É a primeira, Diquinho? Ah, então tá, então eu vou. É, eu acho que a Márcia não se queimou, porque o que ela tinha pra ter se queimado com o público já aconteceu, né? Durante o programa, ela foi falsa e todo mundo já sabia, então não foi surpresa nenhuma. Eu acho que foi um efeito contrário. Quem queria prejudicar a Márcia acabou ajudando e deu mais pôlego aí pra ela nessa final. Não acho que a Márcia vence, mas acho que ela chega mais forte, né? Pra disputar o prêmio. E também como participante, né, do game. Acho que ela sai como uma participante histórica. Muito bem. Antes da sua opinião, Diquinho, quero que a gente reveja esse momento. Pra você que não viu, tava, sei lá, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Vamos ver essa treta. Eu não pedi a Deus pra me dar você de bandeja hoje, não. Eu pedi pro capeta. Tá ótimo. Pro capeta. Você é o ser humano mais mau caráter, falso, nojento, dissimulado, que eu já conheci nos meus 38 anos de vida. Você quis deixar o Radamés dentro do jogo, preocupado com o que a esposa dele pudesse estar pensando aqui fora. Nada disso. Pensando aqui fora. Você é um ridículo. Você é um lixo. Você é mentirosa. Ai, tô muito preocupada. Dê o que que ela me disse. Você cobra, você traiu a Nádia. Não traiu, não. Você traiu a Jaque. Você traiu a mim. Eu tô muito preocupada. Muito. Você traiu a mim. Você traiu todas as pessoas. Você traiu o Radamés. Você traiu todo mundo no jogo. Me fala. Você traiu todo mundo no jogo. Você traiu o quê? Deixa eu ser boba. Você falou isso. Eu não falei. E eu vou te mostrar. Falou sim. Menino, presta atenção. O que você falou? Você tá com mulher bonita na casa. Eu ia falar de você? Ô, Simeone, você ensinou isso. Sim, senhora. Eu quero que você mostre. E eu quero que você saiba de uma coisa. Eu quero que você mostre. Eu posso acabar de falar? Você é um lixo. Você é baixa. Muito obrigada. Você é traíra. Você traiu todas as pessoas. Ai, eu tô muito preocupada. Que foram suas amigas aqui dentro. Tô preocupada. Podre, obrigada. Podre, mal caráter, caidora. Eu sou podre, obrigada. Falsa, mentirosa, lixo, ilimida. É isso que você é. Vai a... A hora que eu quiser, a hora que eu quiser, eu sento. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Agarra o baú. E falou assim que eu vim. Agora, me prova. Me prova. Me prova. Vou pegar o... Tu de reserva agora. Senta. Senta. Traidora. Velha, traidora. Velha, traidora. Senta. Demônio. Você que é. Demônio. Peste ruim. Mais cedo ou mais tarde, vocês também vão estar sentados no banquinho da reserva, tá? Não tô te perguntando nada, Raquel. Se dá licença. Só tem uma pessoa que não vai sentar no banquinho da reserva, Márcia. Me xingar, não. Beleza. Não diminua a gente, não, tá? Eu não entrei você e não se conversa. Não diminua nenhum de nós que estamos sentados aqui. Rapaz. Oi. Fala, Digninho. Eu achei sensacional. Deram mais espaço pra Márcia Fu aí. Ficou evidente que não teve estratégia nenhuma. Foi só mesmo a vontade de botar tudo pra fora. Mas o mais interessante disso tudo, né? É a virada nessa história, né? Porque a Simeone ontem promete que iria com tudo pra cima da Márcia Fu. E quando, na verdade, o que a gente viu foi as duas se abraçando e a Márcia Fu admitindo tudo, né? Neste momento aí do vídeo, a Márcia Fu não assume nada do que ela fez. Mas depois ela disse que sim. Depois que ela já se configurou na final, aí sim ela assume tudo. E tem um detalhe, né? Nesse momento aí da gravação da lavação de roupa suja, que foi da madrugada de domingo pra segunda, a Márcia estava na roça, né? Então ela corria o risco de ser eliminada. Quando ela vê que ela chegou na final, aí ela desarma e decide fazer algo que até então nenhum outro participante havia feito, Selfie. Que é você admitir que você foi falso, que você mentiu, que você manipulou pra poder permanecer no jogo. Eu achei essa jogada da Márcia sensacional. Aliado a isso, o fato dela também colocar pra todo mundo que ela iria pagar 50 mil pra Simeone, ou pro filho da Simeone, pagar mais 100 mil pro Radamés. Então tudo isso aí é jogada da Márcia pra tentar angariar votos nessa final aí. Eu acho que mostrar o lado bonzinho da Márcia talvez seja a estratégia que ela esteja adotando pra tentar desbancar o favoritismo da Jaqueline. A gente vai ver daqui a pouco esse momento da festa, mas assim, a gente não sabe ainda se ela falar já tô na final mesmo, vou soltar isso aqui, ou tipo, pô, se todo mundo já sacou a minha, já tô como mentirosa, se eu levar do jeito engraçado, que é como eu tô fazendo há três meses, pode ser que a galera dê uma risada disso. Exatamente. Ô Bárbara, você acha que ela tá cansada já, não tem mais pra onde correr, ou era uma carta na manga, tipo assim, cheguei na final, vou falar, ó, fui jogadoraça, menti pra você, menti pra você, menti pra você? Eu acho que quando ela vê a entrada dos ex-participantes, né, falando a situação dela, acho que ela imaginou que pode estar queimada com parte do público, então preferiu admitir, e acho que também foi mais uma cartada da Márcia Fu pra acabar com o jogo, né, da Simeone, que já nem tá mais no jogo, mas que entrou ali decidida em atacá-la, né? Então, quando ela mesma admite o que fez, os outros ficam sem argumentos, porque quando ela admite, quando ela pede desculpa e fala que foi só um jogo, o que a Simeone vai falar? Até porque a Simeone não tem muita moral, né? O jogo da Simeone não foi um jogo super limpo, foi um jogo também de muita manipulação, e quando ela saiu, ela bateu no peito e falou que foi a jogadora. Então por que a Márcia Fu também não pode ser a jogadora, né? É, e assim, ela tava muito querendo saber por que você mentiu. Simeone, tu tem problema com mentira, Simeone. Assim, duas... E a Márcia virou pra ela e falou uma coisa ontem que é muito boa, que ela falou assim, mas você gosta de cachorra, você gosta de gente safada, você não gosta das boazinhas. Aí ela riu e falou, é, não tem o que você falar, né? Porque a Márcia Fu sabe, ela sabe exatamente qual é o perfil da Simeone, né? Tanto que ela fala, se eu não te... A Simeone bate várias vezes nessa tecla, você me apunhalou pelas costas, mas ela diz, se eu não fizesse isso naquele momento, eu não teria outra hora pra fazer, eu não teria outra oportunidade, né? E eu preferi salvar a Nádia. Então assim, a Márcia basicamente, ela olha pro passado, lembra de tudo que ela fez, admite o que ela fez, ela falou, eu estava encurralada, eu precisava sair daquela situação. O fato da Márcia Fu admitir as coisas, já é pra gente um indício de que ela jogou. E ela jogou, Self, de uma maneira que até então nenhum outro participante havia jogado. Porque esse tipo de jogada faz com que o participante saia rapidamente. O público que acompanha reality no Brasil tem um hábito, que é assistir reality como se fosse novela. Então procuram logo quem é a mocinha e logo quem é o vilão. E aí, o vilão, eles querem que saia o mais rápido possível, eles pegam o ranço desse vilão. A Márcia Fu, por ser falsa, mentirosa, manipuladora, articuladora ao longo da temporada, ela teve essas características diminuídas pelo ranço do público, com o carisma, com o bom humor, com os bordões, com os memes. Então, isso equilibrou a balança do ranço que as pessoas tiveram por ela, e acabaram deixando ela mais tempo até o ponto dela chegar na final. Mas agora, o público olhar pra ela e desbancar, e comparar ela com a Jaque e falar, Márcia, você é quem merece ganhar o prêmio, aí já é outra história. Eu acho que o público brasileiro não vai coroar a Márcia Fu campeã, porque ela tem muito mais características contra do que a favor, em comparação com a Jaque. E assim, o problema do... Eu concordo que o público acompanha como novela, e vilão, mocinha e tal. A diferença é que a novela você tem um tempo muito maior de maturação, e não tem um resultado exato. Mas assim, pensando a longo prazo, você sempre lembra da novela pelo vilão, você não lembra pelo mocinha. Você não lembra da Nina, você lembra da novela da Carminha, você lembra da Nazaré.